Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Só olhar aqui pra ver se o microfone tá certinho, porque às vezes ele desliga sozinho e acaba o som não sai, né? Então, tô dando aquele confere, peça a sua inscrição, peça o seu like. Tô aqui, anotei. André Esteves, Banco BTG. Esse rapaz tem milhões, bilhões na conta. Ele é um dos caras mais ricos aqui do Brasil e é torcedor do Fluminense. Muita gente fala de o Mário Bittencourt ser um presidente vitalício, né? Por tudo que ele tá fazendo, né? Pelos títulos, pela... Ele começou mal, mas agora começou a entender o Fluminense, né? Fala, cara, não preciso vender rapidamente os jogadores, porque aqui é um celeiro de craques e saem outros jogadores. Mas ele precisa de um investidor talvez forte, né? Como era a Unimed, pra trazer esses grandes jogadores, essas grandes estrelas. Se o cara não quiser jogar no Fluminense, pra diminuir o salário, ele vai pra um rival. Então, isso daí é algo que ainda, por o Fluminense não ser SAF, ainda pega. Mas se você tem uma parceria, um patrocínio com o Banco BTG, seria algo a se pensar, né? Por tudo que o André Esteves tem na conta bancária e ele é um empresário de banco bem próximo ao Mário Bittencourt. Quero saber se vocês conhecem o André Esteves e se vocês gostam dessa ideia. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo. Beijo grande, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!